Fala galera do Nascar da EQS Brasil Aqui mais um review para vocês Um outro caminhão Esse é o caminhão do Tony Stewart Recorreu a temporada de 2001 Esse caminhão laranja com patrocínio da Coca Home Depot no minuto 20 Então está ele aí fora da embalagem Então vamos dar uma olhada primeiro na embalagem Ele é um modelo da Winner's Circle Trailer Rig Winner's Circle e Action Ele é o mesmo dono, o mesmo fabricante Aí os desenhos do designer da caixa Um hauler um pouquinho antigo Eu comprei já de um outro colega Num encontro de colecionadores Aqui é a parte de trás da caixa Aí tem um desenho de vários caminhões junto Como se fosse uma corrida de verdade Se bater a foto lá Aqui toda a descrição do produto Tudo em inglês É... Caixa já um pouco antiga O modelo que é um modelo de 2001 É fabricado pela Winner's Circle No escala 1.64 Aqui o carro já fora da embalagem O caminhão Então vocês podem ver que ele não... Pelo menos eu não consegui deslembrar né Não sei se tem alguma... Uma forma mais fácil aí Pra não quebrar Eu preferi não... Não forçar barro Aí o detalhe do patrocínio da carroceria Ele é um decal no adesivo O logotipo da Joy Gibbs Aí a parte da frente As gradinhas É igual com outro modelo que eu... Que eu apresentei da Danica né É o mesmo... É o mesmo molde né Só que isso aí não separa né Coca-Cola né Tem o Urso Paganda clássica nos anos... Nos anos 2000 né Tem o Home Depot Que foi o patrocinador dele Durante alguns... Os primeiros anos Dos anos 2000 né Número 20 Aí Pontiac Hidjid Husky Tools & Boxes Tony Stewart HP Toys4toys Gumout Xeat Old Space Boyardy Wecare Coca-Cola São uns detalhes né Dos patrocínios Meus pequenos... Sponsors né Que... Que eles resolveram colocar no... Também na... Na lateral da arte né O outro lado... É o mesmo desenho né Então... Não mudou nada É a mesma coisa Parte de baixo Só pra detalhar O número de... De rodas né Total... Aí... São dezoito rodas São dezoito pneus Que vem no caminhão né São patrocinadores iguais né Pelo detalhe né Esse caminhão laranja Vamos ver aqui a parte de trás Coca-Cola, número 20 Os mesmos patrocinadores Só que tamanho reduzido A parte de dentro Se dá pra detalhar aqui Vou puxar a câmera aqui Ele é oco né Não tem nenhum detalhe interno Só a parte vazia mesmo Cabe mais ou menos uns 5 ou 6 Carrinhos lá Esse carro 1x64 Lá dentro Deixa eu fechar aqui Então Mais detalhes né Esse aqui é o Deixa eu pegar aqui É o carro de 2002 Esse aqui né Mas é o mesmo patrocínio Então muda pouca coisa De 2001 para 2002 Tem o caminhão de 2002 também Mas Vocês podem ver que A diferença é mínima né Então tem de outro ângulo né O caminhão e o carro juntos né Temporada 2001 e 2002 No caso do carro né Beleza galera Então era isso Espero que vocês tenham gostado O que que curtiu aí E valeu até a próxima Tchau Música 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 Tchau, tchau.